A Consola Eficaz Em Cristo Jesus, para aquele que deseja andar na luz E ouve os dores na hora da tribulação Ele vem, dá consolo ao teu coração Consola o meu coração, Jesus Consola o meu coração, Senhor Consola o meu coração, Jesus Glorioso verbo de amor Nas lutas ou na paz, na bonança também Em Jesus, o amigo perfeito tem Ele nunca despreza quem a ele vier Ansioso é contrito a me pedir Consola o meu coração, Jesus Consola o meu coração, Senhor Consola o meu coração, Jesus Glorioso verbo de amor Consola o meu coração, Jesus Consola o meu coração, Jesus Consola o meu coração, Jesus Glorioso verbo de amor Consola o meu coração, Jesus Por Jesus vamos pelejar Consola o meu coração, Jesus E com Ele, então, no céu Nós iremos a paz gozar Lutemos todos com tal mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do por vir Em Jesus temos nós poder Avancemos já sem temer Confiando no seu amor Vamos lutar até vencer Lutemos todos com tal mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do porvir Frentes para Jesus olhai Pela fé sempre se lutai Ao inimigo o combatei O evangelho anunciai Lutemos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do porvir Contra os mares deste mundo Deus nos fale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós É imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Segura Ogulta em Jesus Ele o pálsamo da vida Derrambou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim O mundo de ilusão deixei A senda de pecado e dor Pra ir ao meu glorioso lar Ali a gozo, paz e amor No mundo não está meu lar Aqui não posso descansar Mas quero sempre avançar No céu em breve hei de entrar Alguns procuram me impedir Na senda gloriosa andar Mas quero sempre avançar Até no lar poder entrar No mundo não está meu lar Aqui não posso descansar Mas quero sempre avançar No céu em breve hei de entrar Amigo que no mundo estás Não queres me acompanhar A terra de eterno amor Jesus deseja te livrar No mundo não está meu lar Aqui não posso descansar Mas quero sempre avançar No céu em breve hei de entrar Entrar Amigo que no céu em breve hei de entrar 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 Mais grato a ti Que no céu em breve hei de entrar 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 Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti Ó meu senhor, tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer A cruz pregado pertence a si Sangue por qual sempre posso vencer Mais grato a ti, mais grato a ti Mais consagrado, ó faz-me senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Mão glorioso cristão é pensar em mim Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Nesse atrio um palmo titã Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a triplação Pensa como será glorioso Ser o rio da vida cruz Pois as margens julgadas de língua São a glória do nosso Jesus Averá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a luminará Eu cordeiro com sua esposa Noite é dia Noite é dia, a restante será Música Tua herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel operar Música A cruz do calvário A cruz do calvário Desde a luz Que me trouxe um clarão Foi onde eu achei abrigo Vida, paz e salvação Música E Jesus crucificado A sofrer tão grande dor Foi teu sangue derramado Pelo pobre pecador Lá na fonte de luz Lá na fonte de esta luz Lá na fonte de esta luz Que me trouxe um clarão Pois onde eu achei abrigo Vida, paz e salvação Foi onde eu achei abrigo Vida, paz e salvação Nas horas que passo Pensando em Jesus Pensando em Jesus Pensando em Jesus Que horas Que horas de vida Tão doces Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Na brisa Diz pra mim 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 Me traz Me trazem aos pouvidos Diz pra mim Diz pra mim Trouxe-nos de Deus Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Se fores tu perseguido, só Deus te livrará. O Filho de Deus ungido, por te combaterá. Terra e céu ardendo, montes estão tremendo. Mas nas promessas crento, Deus sempre as vai cumprir. Música Nem sei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver. Música Os lindos acordes celestes ouvir do evangelho que recebi. Música Se fores tu perseguindo aqui, é gosto do céu para mim. Música 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 Prisioneiro do pecado, pagas sem esperança ter. Música 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 Música